Não é nem uma mulher, sabe? É a ausência de uma mulher. Henrique, você é muito careta. Tem uma hora que... Enfim. Não vou nem falar nada. Parece que estou falando sozinha. Não, nem vem. Eu não vou escolher de novo. Henrique, eu escolho toda vez. Que cara é essa? Eu falei sim que você devia ser menos pão duro. Você é muito ciúme, Henrique. Chega desse negócio! Eu estou de saco cheio e vou para casa. Como funciona a empresa? Eu escrevi o nome da vítima aqui nesse envelope. Coloca esse envelope dentro de outro marrozinho. Depois dentro de outro. Só que ninguém da lista sabe de ninguém. Quem é que tu quer que a empresa mate? Eu. Não tem volta. Henrique! Como você não deixou sair com aquele tênis? Não saiu também. A gente ri junto, Henrique. Eu quero morrer do seu lado. Amido! Vamos cancelar o serviço? Espera aí, rapaz. Não tem volta. Estou mais apaixonada. Estou feliz, na verdade. Você encorte, ó! Tu quer morrer, maluco? Achei muito especial você ter me trazido aqui. Eu tinha esquecido que você era assim. Desse seu lado romântico. Carteira, celular e relógio. Me mata, tá tudo bem. Se alguém me ligar, vou falar que você é maravilhoso. Você assalta Superman, tá tudo tranquilo. Quem vai te ligar, porra? Eu assalto sozinho, eu sou autônomo, desgraça. Ele pegou o envelope. Ele pegou o envelope, Gabriela. Eu não acredito que você me seguiu até aqui. Até ontem você não saía de casa. E agora você tá seguindo o cara que você contratou pra te matar. O que você tá fazendo aqui? Ele quer saber, não. E agora o que a gente faz? Ah, misericórdia, gente! Que isso? Tchau, tchau!